Olá amigos do blog do Eleon Mar, aqui fala Bruno Formiga, não o jornalista, mas o cidadão, o morador, no caso, ali da região do Cocó. O que a gente presenciou nessa segunda-feira, com a festa de comemoração do Roberto Claudio, foram mais ou menos umas 10 violações do direito do cidadão. Primeiro o direito de ir e vir, porque a festa fez o favor de interditar a Sebastião de Abreu, de criar um engarrafamento homérico nos arredores do Parque do Cocó, o que gerou um buzinaço absurdo, que além de perturbar o sossego dos moradores, assustou um monte de gente, crianças que tentavam dormir e não conseguiam, estudantes da Universidade de Fortaleza que tentavam sair da aula e não conseguiam, estudantes de outras faculdades ali no entorno, como a Facete, como a FIC, enfim, pessoas que queriam transitar perderam esse direito, esse direito foi limado dessas pessoas, assim como o direito ao sossego, ao descanso, ao repouso de todos os milhares de moradores que moram no entorno do Parque do Cocó. A festa, que eu não sou contra e nem sou a favor, mas acho que deveria acontecer em outro lugar, uma gestão que sequer assumiu o poder, fazer o que fez, violando a lei do silêncio, como eu já disse, o direito de ir e vir do cidadão, o sossego, enfim, várias infrações foram cometidas de forma arbitrária, invasiva, e a gente não tinha quem recorrer, porque as máquinas de fiscalização estavam nas mãos de quem? Por puro populismo, resolveu passar por cima de muita gente para fazer uma festa com o dinheiro sabe-se lá de onde, comemorando uma eleição e aposto que milhares das pessoas que estavam ali sequer votaram no candidato. Eles estavam lá porque simplesmente é uma oba-oba, é uma festa, as pessoas adoram a política do pôr em circo e vão junto. Então, foi uma segunda-feira para se esquecer e acho que tirar algumas lições. Até que ponto o Estado, o poder público, tem esse direito de ignorar o direito dos outros por causa de uma festa, entre aspas, particular? Eu, como morador da região, fiquei absolutamente transtornado, sem conseguir dormir. Minha filha, de um ano e meio, também não conseguiu dormir, acordou duas ou três vezes durante a noite. O meu filho mais velho, de seis anos, acordou várias vezes assustado com o barulho, com a gritaria de cantores absolutamente desafinados, com vários bêbados no meio da rua falando alto, quebrando garrafa. Algo absurdo. E a máquina pública foi usada para isso. Eles fecharam a Sebastião de Abreu de forma surpresa. Gente que tentava andar não conseguia mais em determinado momento. Então, fica aqui a minha reclamação pública de algo que deveria ser melhor pensado das outras vezes. E que isso seja deixado claro. Aqui não é uma discussão partidária. Eu, como cidadão, não votei nem em Roberto Claudio, nem em Almano. Então, eu não prefiro nenhum nem outro. Eu prefiro o meu sossego, que eu simplesmente, na segunda-feira, não tive direito.